Natal está chegando e muita gente viaja para passar a data com a família e por isso a gente veio aqui na VH Service K falar com o Fran que vai explicar para a gente quais são os cuidados que devem ser tomados com o veículo antes de pegar a estrada para poder viajar com segurança Seja bem-vindo mais uma vez a LFTV Então conta para a gente o que tem que ser revisado no carro antes de pegar a estrada Eu que agradeço pela presença, um bom dia a todos Como todos já sabem, já é de praxe, nós motoristas Temos que ter conhecimento dos itens de revisão do nosso próprio carro Ou seja, com a revisão periódica Óleo, filtros, pastilha de freio, sistema de direção, iluminação, limpadores E questão também, velocidade na estrada Porque são itens de revisão que ajudam a gente também em certos tipos de ocasiões em perigo durante a viagem O sistema de freios, que tem que ser indispensável, tem que olhar constantemente Sistema de freio, vai trocar um óleo, vai trocar um filtro de óleo Levantou o carro, pede para verificar a suspensão, verificar o sistema de freio Verificar a iluminação, isso que não custa nada Coisa barata, que é um item de revisão periódica que tem que ser feito nos veículos E o proprietário conhecendo o seu veículo, ele vai saber também a hora de trocar o pneu E outras peças que não são tão frequentes Sim, sim, quem mais conhece o veículo é o próprio proprietário Porque ele sabe dos defeitos do carro dele, sabe, ele mantendo a revisão constantemente no veículo dele Ele conhece cada defeito que possa apresentar no carro dele Qualquer diferença que aconteça no carro dele, ele consegue identificar essa anomalia Verão também está aí na porta, já chegando, né E muita gente que não vai viajar, mas vai para a praia e acaba sujando o carro Vocês trabalham também com higienização interna, né Todo esse processo de limpeza do veículo Sim, trabalho com higienização interna, limpeza de estofado Muita gente que vai à praia, volta da praia, com as roupas de banho molhadas, com aquela água de sal Acaba manchando os tecidos também do banco De tecido, banco de couro nem tanto, mas o tecido sim A gente trabalha com higienização interna, limpeza de banco estofado Tratando dessas manchas que ocorrem com devido à água salgada do mar A gente resolve tudo isso aqui na VH Service Car Então não tem desculpa, está procurando um lugar para fazer manutenção antes de viajar Ou até mesmo para higienizar o interior do carro Vem aqui na VH Service Car, que aqui tem tudo para você e para o seu carro